Em maio, a produção industrial no Brasil cresceu 7% em relação a abril. A alta interrompe dois meses de resultados negativos. Em relação a maio do ano passado, a indústria recuou 21,9%. No ano, a indústria acumula queda de 11,2%. Em 12 meses, o recuo foi de 5,4%, o mais intenso desde 2016. Entre as atividades, as influências positivas mais relevantes vieram de setores que fazem veículos, automotores, reboques e carrocerias e do segmento de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis.